Chegou o dia, chegou o dia de levar todo mundo para a fazenda, graças a Deus galera, graças a Deus. Vamos pegar uma estrada ali, buscar a turma lá na fazenda, porque nós temos três tratores hoje para levar para fazer silagem, o Massa e Cinquentinha 62, o João Diga 3140, que vocês estão acompanhando a saga dele aí, dessa semi-restauração, ano 87 e o 283 2007, que também passou por revisão aqui na cidade. Então é isso aí galera, bora fiar o pé nesse acelerador aqui e romper para a fazenda. Choveu hein, mas choveu. O tal da silagem é um negócio complicado né, a gente fica esperando o momento certo para cortar, muitas vezes a janela do tempo não deixa. E por que que eu estou tão tranquilo galera, quando vocês veem eu falando de silagem adiando, 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 porque eu só planto capim, eu não planto milho, não planto sorro, nada contra essas duas culturas. Mas como aqui costuma chover pouco e a minha necessidade de silagem, de alimento na seca é só para poder sustentar o gado, tanto gado de leite quanto gado de corte. Então por que que eu faço silagem de capim? Eu preciso encher a barriga, encher a barriga, chegou na seca, proteinado, silagem no coxo para poder suprir aí o que falta no pasto. Essa parte aí de matéria seca, mesmo de fibra, então o que eu faço é isso, esse ano eu estou tentando fazer bastante silagem para que eu possa colocar o gado de corte também no coxo. Não significa que eu vou confinar tá galera, mas eu consigo levar um pouco de silagem até o pasto onde esse animal vai estar alocado na seca, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês, ó, aqui é um piquete de mombassa, tá reservado, esperando, né, tá crescendo. E aqui é a nossa área de silagem, a gente tá com muita braquiária e bastante capim elefante. Capim elefante paraíso, tá turma? Não é capiaçu, todo mundo me pergunta. Tá aí, ó, é disso aqui para mais aí no meio. Expectativa de colheita, eu espero colher em torno de 750 toneladas. Se eu conseguir mil toneladas seria excelente, né, mas não sei, não sei, vamos ver, são 17 hectares, mas não tem tudo formadinho. Vamos ver o que vai dar, isso é só na hora, não adianta, não adianta. Eu preciso encher quatro trincheiras ali na parte de silagem. Tá aí, ó, para quem nunca viu, quem é novo aí no YouTube, né, são 125 metros lineares de coxo, feito de ardósia, tá? E aqui a gente tem aproximadamente 2 metros de pista concretada. A situação tá brava aqui, tá vendo ali, ó, sombrite, todo moído, mas fazer o quê? É isso aí, é isso aí, é uma coisa de cada vez, uma coisa de cada vez. Chegamos, olha lá, Rony já tá ali, para quem não conhece, já dá oi pra ele. Já vai rir que eu tô filmando. Bora mexer, galera, a turma já tá aqui na cidade. Vamos aqui pegar a plana traseira aqui. Trazer pra cá? Essa aqui. Essa aqui. Olha aqui, ó. A zebra, ó, galera, a zebra. O pino do João Dírio é muito grosso, cara, não entra na carreta. A gente tá desbastando aqui, pra poder levar ele embora. Nossa, ficou ajeitada, pronto. Tá aí, moçada. Prota inteira tá aqui no posto de hoje. Parece é museu esse posto hoje, hein? É, João Dírio sendo abastecido. Cinquentinha. Já tá de tanque cheio. De 283 ali, ó. Vamos que vamos. E ali pega diesel, viu, galera? Aquilo ali pega diesel. Não, 160 litros. Bem equipado de fábrica, já com caixinha bluetooth, ó. Tá aí. Uma toda, Tainan. Abastecendo aí, ó. Do jeito. Cinquentinha, 64 lá. Aquele 1987. A plaquinha que eu fiz pra ele lá, na frente. Do jeito. Tá aí, Tainan. Ele é o 87. E o Márcio, 2007. Agora é fazer silagem, mano. Agora é trabalhar. Partiu fazer silagem? Partiu? Bora. Bora. Vamos fechar uns de ar aí. Você vai pisar a silva lá pra nós. Nessa máquina aqui, bora. Vai cheirar. Pagar no telefone. Bora, moçada. Bora, moçada. Ó. Ah, tá. Como diz o Pablo, é macaquete. Ó. Tá entrando no off-flow. Primeira vez, esse pentinho vai pegar terra. Lógico, após o renascimento dele, né? Vamos que vamos. O lezinho tá ali pra trás. Olha aí, ó. O trem tá desempenhando bem demais. Vamos que vamos. Agora é devagar e sempre, galera. Né? Está de chão, hein? Vamos que vamos. Aí, aí, também. Só subir a embreagem agora. Ah, aqui, ó. Fiz a embreagem. Aí. A primeira vez. Isso, vai. Ó, vem. Ó, vem andando, né? Aqui, ó. Parou. Aqui, ó. Roda frouxa, cara. Roda frouxa. Então, moçada, descobrimos o problema. Primeira parada técnica aqui na estrada. Comum, normal. Normal. Porque é o seguinte. O trator foi reformado, tirou as rodas, pintou e tudo apertou. E aí, o que acontece? Foi andando agora. Fogou. Vamos fazer um reaperto nas rodas. Estava dando um socado, cara. Um barulho. E eu olhei. Deixava o trator no ponto morto. Nada. Acelerava ele. Nada. Só quando anda. Ele vai toque, toque, toque. Aí, descobrimos aqui, ó. Está vendo? Aqui, ó. Bambim, bambim, bambim. Vamos arrumar. Vamos arrumar. Olha aí. É bonito ver ele na estrada de chão, hein? Olha lá. Está ali. O Rony. Nem pergunto onde está, não. O Rony já vazou com o João de ele há muito tempo. Deu nem pra a gente respirar. Ficou de fora da carreata. Alô. O Augusto, o Cancão está aí? Cancão? É, queria me dar um socorro aqui. Estava precisando falar com ele, urgente. Fala, Cancão. Sim. Bom? Bom demais, né? Bom. Canta, que glória. Faz um favor para mim, além dos parafusos. Sim. É, arruma umas quatro garrafas de água gelada para mim. Me entrega aqui, depois eu pago para vocês. Ou um litro, se você tiver aí uma pet com água gelada. Que eu fiquei na seca aqui. Vou levar para vocês. Beleza, né? No jeito, no jeito. Trincando. Vamos ver aqui, gente. Tem gelado. Tem aqui, tem aqui. Vou levar uma congelada e uma... Dois litros. Gelado e um congelado. É, que isso, hein? Aproveita e traz um x-burger. Beleza. Falou, então. Falou. Até mais. Abraço. Comecei assim. Até abri a porta para o senhor. Ó. Esse cara é bom. Esse cara é bom. Olha aí, Rosazinho. Com gelo ainda para misturar. Essa que ele está fria. Somzinho para alegrar a gente. Já vou misturar nessa aí, ó. Então, Cancão. Olha a arte aqui, cara. Aqui, como que tá? Não tem nada de prisioneiro, não? O que era ali, talvez. É, vamos arrancar tudo e pôr tudo no ovo. É, e chovei para parar tudo. Então, mais fino. Você tem dele, não? Não, trouxe só dois quilos. Só tem dois quilos, né? Aí, vai ter que apertar esse e pedir esse para você. Bom, galera, estamos só dando um aperto aqui. Porque a gente... Ele até trouxe os parafusos para trocar. Mas ele é mais grosso, né, Cancão? Isso. Aí a gente vai só dar um aperto. Porque esse parafuso, que não é parafuso de roda, é coisa velha. Deixa eu passar por debaixo. E a gente vai encomendar os comprisioneiros certinho para trocar. Vou feitar para conferir as traseiras. Porque... Mas está bem apertado, né? Está. Aí está bom. E eu rodei na cidade. Vocês viram aí, quem acompanhou a saga, eu estava indo para um lado e para o outro, toda hora nesse trator, para aparecer problema. Mas na hora que eu botei nesse trator de chão, que ele vibrou, balançou, a roda afrouxou. Agora apertadinho, segui viagem. Tomar mais uma aguinha gelada aqui, por conta. Mano de obra é de graça. A água... A água é 100 reais, a água. Mas mano de obra é de graça. Olha a situação, galera, para voltar para o trator agora. Nessa lua. Olha aí. Como é que é? Tem que dar uma olhada. Depois de você passar a mão aí. Dá uma esfriada, né? Se deixar muito tempo, começa a ferver a água. Mostra. E agora eu fico na dúvida, galera. Vota aí nos comentários aí. Vocês acham que eu bebo a água? Ou eu guardo ela se algum trator ferver? Vai ferver não, vai ferver não. Os treintões já estão tardinhos. Vamos embora, eu vou guardar para beber. É, moçada. Bora para a lida então, né? Só mais uma hora agora, galera. Só mais uma. Chegamos! Chegamos! Uma hora e meia de estrada de chão. Estamos chegando, galera. Olha aí. A situação de serpente é batizado. Batizado. Está bombando. Oh, maravilha. O torzinho está apiado, apiado. Uma hora e meia de estrada de chão. Cheguei, ué. E beleza. Agora vamos lá encontrar com o... John Chan! Foi em casa. Foi em casa. É isso aí. Cinquentinha. Está em casa. Chegou. Chegou, meu filho. Agora você fica aí. Funciona, hein? 283 está aqui também. Carreata foi boa. Olha quem está chegando ali agora. Já tinha chegado. A gente não sabia onde estava. Veio beleza? Bahia do céu! Nossa, gente. Vamos ver ali. Ai, 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 ai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.